Tá com vergonha de fuder Me chame do futuro da favela É o Tiaguinho do Recife Ela, ela brotou no meu chato e querendo ficar comigo Vem pra base do gigante, senta pra bandido Vem calvogando na minha pica, mas sei que tu tem vergonha Vai fuder a noite toda, achar pra dona de maconha Tá com vergonha de fuder, acha brava me mamar Nós estamos com o abate e ela só quer beijar Pra hoje acontecer, e quer até falar que ama a reganha, a reganha Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se que se catuca é gostoso, eu vou tatuar teu fogo Ela gosta do soca, puxando o cabelo 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 Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Mago no beat Vamos sair de cachorro Ela, ela brotou no meu chat querendo ficar comigo Vem pra base do gigante, senta pra bandido Vem calvogando na minha pica, mas sei que tu tem vergonha Vai fuder a noite toda, achar pra dona de maconha Vergonha de fuder, achar brava, me mamar Nós retamos pro abate e ela só quer beijar Pra hoje atrecer e até falar que ama a reganha, a reganha Bota, 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 bota tudo, bota, bota, bota tudo Se que se catuca é gostoso, eu vou tatuar teu fogo Ela gosta quando soca, puxando o cabelo dela Ela gosta que rebusas, de fato, voltando nela Bota, 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 bota Legenda por Sônia Ruberti